Alguém me disse Comecei a malinar Cantei quietinho e fiz uma canção Que fala da paixão Do brilho do seu lindo olhar Daí então foi que eu percebi Que o colibri Não sabe falar Mas tem suas asas pra ganhar o céu E num cantinho Ninho para repousar E paixão Que quando não é queda é coice Que vem me ceifa com uma tua foice Me deixa sem saber o que falar E paixão Que é armadilha pro meu coração Sempre me prende nesse alçapão Quando me encontro com o seu olhar Cheguei no caso Logo dei um jeito Violão no peito Comecei a malinar Cantei quietinho e fiz uma canção Que fala da paixão Do brilho do seu lindo olhar Eu percebi que a lua cheia Parece sereia namorando o mar E que as ondas vão e vêm com o vento Como um macalento Pra quem vai pescar E paixão Que quando não é queda é coice Que vem me ceifa com uma tua foice Me deixa sem saber o que falar E paixão Que é armadilha pro meu coração Sempre me prende nesse alçapão Quando me encontro com o seu olhar Que vem me ceifa com o seu olhar Oh! Música Música